Fala meus amigos, você é inscrito aqui no nosso canal, eu sou Calvi Gonçalves, aqui do canal Arte com Fogo, pintor decorativo, para mostrar mais essa arte para você. Está chegando agora? Já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve também no canal, ajude também, é claro, ative o sininho para que o YouTube possa notificar você dos novos vídeos e novidades da decoração que a gente postar aqui no canal, ok? Vamos agora te ensinar a fazer o marmorato. Olha, eu vou deixar na descrição um vídeo completo para você, mas este aqui é de forma específica para você aprender sobre brilho, como também a fazer os veios do marmorato. Nós estamos apresentando para você esse projeto do Nero Marquina, que a gente deixou, e a gente filma para apresentar para você. Pois bem, aqui nós já temos a parede emassada, parede com uma demão de tinta, na cor fosco, cor preta, da mesma tonalidade do mármore, que neste caso é o preto, estamos usando massa para textura, ok? E aí a gente vai dar a continuidade. Neste momento nós estamos na terceira demão, ok? Depois da terceira demão, eu estou começando a fazer os veios e depois eu aplico uma camada fina para fazer, então, extração do brilho, a laminação, usando a sua desempenadeira, tá ok? Então é só seguir o passo a passo aí, você vai perceber que nós temos ali uma foto. Esta foto é para você ter apenas uma ideia, não dá para replicar 100% a pedra, né? Mas dá para fazer algo bem parecido e é para você ter uma ideia, para ter, por exemplo, um diagrama do que você vai fazer e ser interessante, ok? Então vamos lá. Você aplica a massa na cor branca, por cima do preto, e vem fazendo estes movimentos aí com a sua desempenadeira. Detalhe, precisa ser uma desempenadeira lisa, ok? Você precisa ter um paninho ali também para você secar e não deixar nenhum rastro de sujeira na desempenadeira e fazer o desempenho propriamente logo após você passar a massa. Eu usei a desempenadeira, desci a massa aqui nessa parte do veio e agora estou fazendo o que? Estou puxando o brilho, olha que legal. Não sei se dá para você perceber, mas você vai notar que na parte branca aqui já começa a aparecer um brilho. E depois, com um paninho molhado, você vem tirando e deixando os detalhes da forma que você quer. Olha só, usando agora uma espátula mais fina, vamos fazendo o veio um pouco mais para cima, tá? Essa é uma parede grande de 10 metros quadrados, então o veio tem que ficar de uma maneira que vai ficar acrescentado de forma legal, o mais natural possível, tá? Não importa se fica borrado assim, como disse, você usa um pano para você limpar. Então a gente passa e logo na sequência a massa começou a secar, você usa um pano úmido e vai laminando, puxando o brilho, fazendo a compactação. Olha o brilho aparecendo já na parte dos veios. Bacana, não é pessoal? É um projeto que você precisa ter bastante dedicação, dar um pouquinho de mão de obra, mas é muito lindo. Olha, agora eu já tirei o excesso com o paninho e estou fazendo a compactação. Aqui você está extraindo o brilho do seu marmorado. Olha que bacana, não precisa força, apenas a sua desempenadeira a um ângulo de 45 graus, você vai passando e o brilho vai sendo extraído. Essa é a ideia primária, olha só como é que ficou, ok? Essa é a ideia primária. Agora, o que a gente está fazendo aqui? Entre uma parte branca, lembrando que este aqui é o efeito neromarquina, na parte preta eu estou vindo agora acrescentando uma película muito superficial, bem fina. Então você coloca um pouquinho da massa para a textura sobre a sua desempenadeira e vem raspando, soltando e raspando. Note que ela vai secando muito rapidamente, gente, olha lá, passei, ela já seca, olha só, ela vai puxando muito rápido. Então você passa aí a mais ou menos 60 centímetros a um metro, isso pode ser redondo, pode ser de forma quadrada. Limpe bem a desempenadeira, olha a massa puxando já, olha a massa puxando. Você vem com um paninho e sutilmente, ó, desempenha dessa forma, sutilmente, devagar, não coloque força, é apenas o ângulo mesmo. Você sobe ela tanto para a esquerda, para a direita, para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, isso é independente. A maneira que fica mais fácil para você, mas tem que ser devagar. Desta forma, o brilho vai aparecendo. Veja na parte direita aqui, ó, onde nós já acabamos de passar a desempenadeira. Olha só, você já começa a ver a reflexão, o reflexo, né, da minha pessoa, óbvio, né, que estamos fazendo ali o polimento, ou puxando a extração do brilho neste momento. Não é polimento, é puxando o brilho da massa de textura. Já tem várias massas aí no mercado, ok, pessoal? Olha que bacana, mostrando na parte mais superior agora. É tranquilo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua massa esteja nivelando a demão que você já tinha passado, né, e ela já vai extraindo um brilho, porque aí você não tem muito trabalho depois, pessoal, com a politriz. Exatamente, depois você vai encerar e não vai ter muito trabalho com a sua politriz. Por quê? Porque o próprio trabalho que você faz aqui da compactação já traz para você um brilho. Pois bem, agora nós estamos fazendo aqueles veios menores, são aqueles como se fosse um raio, né, que sai e que deixa uma pedra do mármore muito legal. Então eu estou usando aqui pincéis 000 e 001. Dois pincéis nós estamos usando, usando a mesma massa de efeito com um pouquinho de corante branco, só que agora branca. Coloca um pouquinho d'água, deixa ela mais mole e você vai fazendo esses veios aí, seguindo a ideia daquilo que você quer, ou seja, da pedra natural. Olha que legal. Olha que bacana, o pincel mais fino, fazendo uns traçados, são raios aleatórios. Isso vai trazer o sentido da pedra bem realista mesmo, né, e aqueles veios quebradinhos que vão estar passando por baixo da pedra ou por cima da pedra. Gente, é muito legal. Mas, ó, não esquece de dar o seu like aí, ajuda a gente, fortalece aqui o canal, compartilha também o vídeo. É uma maneira fácil de você fazer um marmorado, uma peça legal. Isso é muito caro, gente, mas você pode fazer esse efeito e ornamentar qualquer ambiente aí da sua residência ou, como eu estou fazendo aqui, de um trabalho bacano para um cliente, tá? Você vai perceber que a própria desempenadeira dá umas manchadas conforme você desempenha. E agora, depois da gente passar a cera, você usa uma cera de carnaúba qualquer que você tiver aí, tá? Pode ser aquela inglesa em color. E olha só, os rastros da boina ali, eles são retirados na sequência, pessoal. Depois a gente gira esses rastros, tá? Então você percebe, olha o realismo que já está aqui. Aqui nós passamos uma demão de cera, olha como é que já ficou top. Olha que peça, gente. Tá? É um vídeo explicativo, auto-explicativo, tá? Estou falando bastante para deixar você bem informado. Agora passamos mais uma demão de cera e novamente o polimento. À esquerda aqui você percebe os rastros da boina, mas depois uma flanela muito limpa, um pouquinho de umidade na flanela, você passa sutilmente, você tira totalmente esses rastros da boina. É um facho de luz que ele deixa, a própria boina às vezes deixa isso, tá certo? Olha o paninho aí, bem limpo, um pouco úmido, você tira esse rastro. Tá aí. Espero que você tenha curtido, tá? É um vídeo auto-explicativo para você, do Nero Marquina. A gente passa a politriz em todo o ambiente encerado, a segunda demão de cera, não precisamos passar a terceira demão aqui, se você quiser pode passar, mas aqui usei apenas duas demões. Calbi, eu posso usar massa acrílica? Pode, pode sim, tá legal. A massa acrílica não vai puxar um brilho igual é a massa para texturas para fazer o efeito marmorado, mas você pode também e finalizar com um verniz PU base d'água. Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Espero que você tenha gostado da nossa dica aí, fique aí com as imagens finais e você vai perceber a lindeza dessa peça no final. Valeu, está na mente e se transforme em muita arte. Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Fica super top, não amarela, fica lindo demais também, tá ok? Esse é o preto, show, vamos testar o brilho, totalmente, olha que brilho, uma pedra de mar, olha isso pessoal, sorria, para o outro lado, olha aí, ó, direto pessoal, direto, brilho direto, muito louco, muito louco, muito louco, é isso aí, valeu, tá na mente? Se transforma em arte, puro nero marquina, fala!